Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo. Fiz o pós-jogo completo lá no Avante Palestra, o link tá aqui na descrição. Pra você que não é inscrito lá, se inscreve lá e ouve algumas coisas que eu falei de forma geral do jogo ali. Mas aqui eu queria trazer alguns pontos diferentes que a gente pôde perceber na atuação do Palmeiras. Primeiro ponto, o Palmeiras é um time em construção. Desde que saiu aí Danilo e Scarpa, o Abel tem tentado encontrar a melhor versão do Palmeiras. Acho que ele achou o caminho que é com o Gabriel Menino ali no meio campo. De fato, tá merecendo a chance com a torcida, tá merecendo a vaga de titular porque realmente tem jogado bem. Mas o Palmeiras ainda precisa de alguns ajustes finos pra dizer que tá pronto pra temporada. Como por exemplo, eu acho que a entrada do Gabriel Menino junto com o trabalho do Zé Rafael, o Palmeiras ganha uma dinâmica de ter 2x8. Dois jogadores capazes de chegar à frente como elemento surpresa, com relativa boa finalização, principalmente o Gabriel Menino. Jogadores que podem entrar na área como elemento surpresa. E hoje a gente viu três jogadas com o Gabriel Menino finalizando. Teve uma outra que o Zé carregou no segundo tempo por dentro e bateu pro gol. Então a gente ganha um time, acho que mais versátil, com mais poder de finalização do que o Danilo, por exemplo. O Danilo era um cara que teve uma fase goleadora, mas eram gols bastante ocasionais ali. E não era um grande recurso dele a finalização. O Danilo era um cara muito bom pra receber a bola de costas pro time, ou seja, de frente pra defesa do Palmeiras, girar e distribuir o jogo. Nisso ele era muito bom. Agora, com esses 2x8 que a gente tem hoje, a gente ganha mais chegada, mais poder de chegada, mais variação no nosso meio campo. Mas também perde um pouco de pegada. O Danilo era um cara que oferecia muita segurança, muita proteção pra defesa. Era um motorzinho incansável na marcação. Por isso até acho que hoje a gente viu, não só hoje, se a gente pegar o jogo contra o Flamengo também, a gente viu alguns erros defensivos que o Palmeiras geralmente não comete ou não cometia justamente porque a defesa é muito forte. A defesa sempre foi o pilar do Palmeiras. Hoje cometeu alguns errinhos ali, a gente podia ter tomado alguns gols da Inter, não fosse o Everton, que fez alguns milagres ali, tanto o Everton quanto o Léo Vieira, os dois melhores de campo. Principalmente o goleiro da Inter, catou demais. Mas o Palmeiras tomaria alguns gols se não fosse o Everton ter aparecido muito bem. Então são ajustes que precisam ser feitos porque a gente mudou muito a configuração do nosso meio campo. Mas, em contrapartida, o ataque tem melhorado. Acho que as movimentações estão mais bacanas. A movimentação do primeiro gol é muito interessante. O Zé carrega por dentro. O Rony desloca da ponta pra servir o Hendrick que tá aqui. Então ele sai da ponta, meio que flutua por trás do Hendrick pra dar o passe e o Hendrick sofre o pênalti. E a coordenação do movimento dos atacantes com a hora que o passe é lançado, principalmente o Vega, que eu acho que hoje distribuiu bem o jogo, tá muito bacana, tá melhorando. Acho que o ataque do Palmeiras tá se entendendo. Então é isso, né? A gente mudou muito o time do meio pra frente com a saída do Scarpa, um novo jeito de jogar com a volta do Vega, Hendrick no ataque e Rony na ponta. Isso mexe na dinâmica do time. Então isso acho que tá começando a acertar. Falta acertar um pouco lá atrás a recomposição, né? O Palmeiras tem sofrido com essa recomposição. E em alguns momentos, também com o perde e pressiona, não tá muito bem coordenado. Mas é questão de tempo, né? Acho que o mais importante era realmente encontrar como seria a cara do Palmeiras sem o Danilo. Isso parece que o Abel já encontrou. Se vai ser isso pro restante da temporada, ou se chegarão reforços e as coisas mudam daqui a pouco, sei lá. Mas me parece que esse é o caminho que o Palmeiras deve seguir, pelo menos até o fim aí do primeiro semestre, né? Um outro ponto interessante. Uma movimentação diferente dos laterais. Eu percebi nesse jogo. Eu não sei se isso foi feito, ou na verdade eu não notei se isso foi feito em partidas anteriores, mas eu quero notar de agora em diante. O gol do Piqueires é um gol que sai. Ele pega na lateral, traz por dentro, bate de três dedos, um golaço. Mas já tiveram outros momentos dentro da partida que o Piqueires surgia pelo meio. E principalmente o Marcos Rocha. O Marcos Rocha muito, muito pelo meio, muito por dentro. Toda hora o Marcos Rocha aparecia por dentro, meio como um volante ali, um cara de meio campo, um criador de jogo. E aí, quando o Marcos Rocha estava ali por dentro, o Gomes abria meio que como um lateral, né? Ficava mais aberto ali por trás. E era um novo jeito do Rocha construir, porque o Rocha sempre participou, tanto o Rocha quanto o Piqueires, da saída de três. Mas era uma saída de três com os zagueiros. Eles eram parte da fila e recuava o Zé Rafael, o Gabriel Menino, enfim. Isso a gente já viu acontecer. Era a forma como o Palmeiras atuava. Mas hoje, essa movimentação dos laterais por dentro, principalmente do Rocha, é diferente, porque estava muito à frente da zaga e o Gomes abria. Quando era o contrário, vinha o Piqueires. Mas isso aconteceu muito menos com o Piqueires. Mas tinha o Piqueires ali e o Murilo aberto, mais à esquerda. Então, são movimentos para a gente ficar de olho. Se foi algo para essa partida ou se, de repente, é uma ideia do Abel aí. Um novo posicionamento. E, falando em novo posicionamento, o Luan entrou hoje para jogar os minutos finais como volante ao lado do Jailson. Torcedores pensavam nisso quando saiu o Danilo. Ah, e se o Luan pudesse ser volante? O Luan dá uma saída de jogo legal. O Palmeiras não usaria tão lento assim. Mas eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia. Pensando em momentos pontuais como esse. Ah, vamos fazer um teste. Vamos ver como se sai. Ou numa urgência, como foi lá contra o Atlético Mineiro no ano passado. Aí eu acho que vale. Mas pensar nisso para ser algo mais frequente na temporada. Eu, particularmente, não gosto muito da ideia. Quero saber você. Último ponto de destaque é a entrada do Giovani. Quando ele entrou contra o Ituano, foram duas assistências. Quando ele entrou contra o Santos, um gol. E hoje, pelo menos três jogadas onde ele criou certo perigo para o adversário. Logo no começo, de novo, que eu falei do passe coordenado com a movimentação do jogador. O Giovani entra muito bem na área. Recebe um passe do Veiga. Só que ele não conseguiu finalizar bem. Bateu meio mascado. Depois, ele sofre o pênalti. Entrando pela ponta com muita velocidade. E depois faz a movimentação para receber o passe do Veiga. Acaba perdendo o gol. Mas você vê como ele vem entrando bem. E eu acho que ele já começa a ganhar a preferência do Abel para ser o décimo segundo jogador do Palmeiras. Navarro, Tabata, Flaco já não tem entrado mais. O Giovani é sempre o primeiro. O Breno Lopes também tem ganhado mais chances. Mas o Giovani me parece, nesse momento, ter a preferência do Abel. E também tem a minha. Já falei o que eu penso sobre, de repente, tirar o Rony, tirar o Hendrik para o Giovani entrar. Ainda acho que não é o momento. Tem vídeos aí, meu, falando sobre isso aqui na TV Alviverde. Você dá uma procurada aí, caso você queira saber. Mas que o Giovani tem entrado muito bem e que precisa entrar cada vez mais, isso é um fato. Beleza? Quero saber se você concorda com esses pontos que eu trouxe. Não esquece de passar lá no Avante Palestra. O link está na descrição. Se inscreve lá também. Dá uma moral. Beleza? Abração. Tamo junto. Valeu!